E aí pessoal, beleza? Franz Rezende na área, mais uma vez canal Azulejista para falar para vocês sobre assentamento de porcelanato, ferramentas especializadas, específicas para esse tipo de assentamento. Vou soltar a vinheta, daqui a pouquinho vou explicar para vocês qual a diferença entre os tipos de niveladores existentes no mercado hoje. Beleza galera? É isso aí mesmo pessoal, hoje o tema é o seguinte, qual a diferença entre os niveladores? Muita gente me pergunta no canal sobre os tipos de niveladores que existem no mercado hoje, qual a diferença, qual é o melhor, qual que não é o melhor, qual sistema que é o melhor, que é mais eficiente. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui os três modelos de niveladores que nós temos no Brasil e falar um pouco das diferenças de cada um deles, beleza? O primeiro deles pessoal é o sistema de clipe, cunha e alicate. Esse sistema aqui é o mais conhecido no Brasil, ele é composto de um alicate que serve para a gente dar a pressão na cunha. Vou deixar esse alicate aqui, você tem o clipe que é a peça que vai embaixo do piso dos dois lados e a cunha que faz o nivelamento entre as peças. Esse sistema aqui pessoal é o sistema mais conhecido, sistema de clipe cunha, foi o primeiro sistema a vir para o Brasil, vindo lá da Europa, o sistema já existia lá, vindo para a Europa aqui, foi o primeiro sistema que veio para o Brasil. É um sistema super eficiente, eu uso, recomendo o pessoal que faz uso dessa ferramenta da maneira correta. Existem certas técnicas, existem certos macetes que você tem que levar em consideração na hora de usar esse sistema de assentamento de clipe cunha. Mas esse sistema eu já usei muito, eu garanto que esse sistema nivela as peças. O segundo sistema de nivelamento para piso que eu conheci pessoal, foi esse aqui. É um sistema de peça única, essa peça aqui tem duas laterais, tem duas abas, você coloca o piso um de cada lado aqui e você força essas abas aqui de modo que ele nivela as peças dos dois lados. Depois da peça secar, você quebra ele aqui, bem na base dele, essa peça aqui é totalmente descartável e é um kit com uma peça única. Diferente do sistema de nivelamento com cunha, que só a parte descartável é o clipe, o clipe é descartável, mas a cunha e o alicate são reutilizáveis. Então esse é um sistema completamente diferente por ser uma peça única. E agora pessoal, nós temos também o sistema de nivelamento de rosqueamento, que é esse sistema aqui. É composto de duas peças, uma é o nivelador, você coloca a peça dos dois lados, ele tem aqui na base dele a melimetragem que vai ser a junta e aqui uma rosca. Aí você pega essa peça plástica aqui, nivela o piso, esquerda e direita, um piso desse lado, um piso desse. Essa rosca aqui você vai dando pressão nela para que ela iguale os dois pisos assentados dos lados opostos, esquerda e direita. É um sistema de rosqueamento. Nesse sistema aqui, essa peça aqui é reutilizável e essa peça é descartável. Então nós temos, pessoal, três tipos de nivelador. Deixa eu esquecer se tem aqui de novo. Três tipos de nivelador, sendo que no primeiro sistema que nós temos, uma parte é descartável, duas partes é reutilizável. Nesse sistema aqui, uma peça é descartável, outra reutilizável e nesse sistema aqui ele é totalmente descartável. Com respeito a teste, pessoal, vou dizer para vocês que eu já testei os três modelos e os três modelos se propõem a fazer aquilo que eles foram projetados para fazer, que é nivelar as peças por esmagamento. Nenhum nivelador nivela a peça por repuxo e sim por esmagamento. Toda pessoa que entende um pouquinho de mecânica industrial entende que essa peça foi projetada para fazer a peça mais alta descer no nível da mais baixa e não puxar a mais baixa para o nível da mais alta. É questão de inteligência. Se você não conseguiu compreender isso, esse vídeo não serve para você. Beleza? Segunda coisa, pessoal, é questão de prática mesmo. Tem pessoas que se dão muito bem com esse sistema, tem pessoas que gostaram muito do sistema de peça única e está começando a ser testado esse sistema de rosqueamento. Posso dizer para vocês que com respeito à mecânica de como as ferramentas funcionam, as três se propõem a fazer a mesma coisa. No entanto, você pode ter mais facilidade em uma do que em outra por questão de ter usado mais vezes. Eu vou ser franco para vocês, eu sempre usei o sistema de clipe cunha, então para mim ele é o mais familiar de todos os sistemas, mas de todas as formas eu estou fazendo o teste com os outros dois também e funcionam muito bem. Agora vamos falar de custos, pessoal. Com respeito a custos do sistema, esse sistema aqui, o alicate você compra apenas uma vez, é um investimento único. As cunhas, você faz um investimento em uma quantidade de cunhas que seja o suficiente para o seu dia a dia de trabalho, também você vai investir uma vez e vai repor só quando as cunhas quebrarem, isso vai demorar muito tempo. Os clips sim, você vai repor em toda obra que você for fazer, você vai ter que repor os clips, porque ele é descartável. Então nesse conjunto aqui, você vai ter uma compra inicial um pouco mais alta, porque você vai comprar alicate e cunhas junto com os clips e depois você vai só repondo os clips, de forma que você vai pagando essa ferramenta ao longo do tempo. Com respeito a esse aqui, a mesma coisa. O primeiro investimento inicial, você vai investir nessa peça aqui e depois você vai só repor essa peça que é de rusqueamento aqui, de modo que também você vai ter um investimento inicial um pouco maior no começo, mas depois você vai diluindo isso ao longo do seu trabalho. Com respeito a essa peça aqui, essa não, essa é diferente. Essa é o mesmo investimento sempre, porque como ela é uma peça única, você vai usar e jogar fora. Você vai usar apenas uma vez. Então aqui é um investimento que você sempre vai fazer linearmente, você vai fazer sempre o mesmo tipo de investimento. Agora, qual é o melhor? Pessoal, eu posso dizer para vocês que dos três modelos, para mim, não tem diferença de mecânica. Sendo assim, os três me servem da mesma forma. Eu posso dizer para vocês com honestidade que o que eu mais usei, que eu estou mais acostumado, é o sistema de clip coin. Isso eu posso dizer, é o que eu estou mais habituado a usar, então eu tenho uma preferência por esse sistema, mas os outros sistemas eu também estou testando e em breve vou trazer passo a passo dele aqui no canal para vocês. Então, pessoal, é uma questão de testar também. Convido vocês a testarem os outros modelos. Se você já faz o modelo de cunha Eclipse, teste os outros sistemas também, vê se você se adapta, vê se você gosta. Porque o ideal, pessoal, é ter ferramentas que acessoram o nosso trabalho para que ele fique com a qualidade que o nosso cliente precisa. E sobre usar o nivelador ou não usar o nivelador, pessoal, disso aí todo mundo já está de saco cheio. Você é profissional, você escolhe que tipo de ferramenta que você usa. Não sou eu, não é outro canal que te ensina o que você tem que usar. Você testa se funcionar para você, você usa, se não funcionar, você continua fazendo da forma que você sempre faz. Beleza, galera? E esses três sistemas estão disponíveis na loja parceira do canal Azulejista, que é a Inove Sua Obra, vocês já sabem, é loja parceira aqui do canal. No link na descrição, se você quiser comprar os outros modelos que você ainda não testou e testar na sua obra, entre em contato com o pessoal da Inove Sua Obra. No nosso curso azulejista.com.br, pessoal, nós damos as aulas no sistema convencional e também mostramos como usar o clipe e o nivelador. Em breve nós vamos fazer videoaulas explicando os outros sistemas também, para vocês se habituarem e pegarem os feedbacks aqui do canal Azulejista e do curso azulejista.net. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos a todos vocês aí pela audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seus comentários e deixe o seu like. Não esqueça do seu like, beleza? Mais uma vez agradecemos. Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! 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 Tchau.